Fala nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FNN Esportes, o seu canal de notícias do Flamengo. Antes de começar, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal para clicarem no botão abaixo escrito, inscreva-se. Sua inscrição é muito importante para o canal. Agora, vamos falar sobre a reviravolta no Flamengo. A negociação do Matheus Cunha para a renovação de contrato está travada. O Flamengo já havia acertado com o empresário do jogador, mas houve uma mudança em uma cláusula do contrato que fez com que o empresário não assinasse o documento. Agora, o contrato está parado, e o prazo está se esgotando, já que em breve o jogador poderá assinar um pré-contrato com outro clube. O Flamengo tem o mês de junho para resolver esse problema e chegar a um acordo. Essas são as últimas notícias do Flamengo até o momento. Até a próxima torcida do Flamengo!